Pessoal, tudo bem? Então, gente, eu vim falar de depressão, sabe? Depressão é uma frescura? É. Sabe pra quem? Pra quem nunca teve. Pra quem nunca teve, não entende o que é depressão. Por quê? Porque eu tive depressão há muitos anos atrás. Imagina. Eu tive depressão há 30 anos atrás, hein? 30 anos atrás. Vocês imaginam há 30 anos atrás. Depressão, eu vou explicar o que é pra quem não sabe. Depressão é uma coisa que você sente e você não sabe como controlar. Porque não tem como você controlar a depressão, sabe? Um dia eu tava numa locadora, que há muitos anos atrás você alugava filmes, né? E eu tava lá na locadora e me deu assim, me deu um calafrio. Me deu assim uma palpitação no coração, um suor. E eu comecei a passar mal, sabe? Eu sentei e fiquei passando mal. E aí, bom, passou, né? Eu falei, nossa, será que eu tenho? Naquela época a gente quase não via falar em depressão, sabe? Bom, passou e eu fui embora pra casa. Nossa, mas é horrível o que você sente. É horrível. Aí eu fui pra casa. Aí, de repente, dá de novo, sabe? Aí, o que eu fiz? Eu não fui procurar um psiquiatra ou um psicólogo. Eu fui procurar um cardiologista. Porque como o coração da gente acelera, isso é porque a gente fica nervosa. Porque você não sabe o que é que tá passando com você, né? Que parece assim, sabe? Assim, pra mim, pelo menos, sabe? Parece que caiu uma coisa no meu estômago, assim. E dava aquele suor, aquele calafrio. Parece que você ia desmaiar, sabe? É horrível, é horrível. Aí eu procurei um cardiologista. E naquela época, há 30 anos atrás, o que ele falou pra mim? Oh, eu acho que você tá com adrenalina alta. Isso foi o que ele falou pra mim. Aí, o que ele fez? Ele me deu um remedinho que eu nem sei o que é até hoje. O que é esse remedinho? Que você começava com um comprimido. Depois você tomava metade. Depois você tomava metade da metade até terminar, sabe? E foi o que eu comecei a tomar. E você sabe o que eu melhorei? Eu melhorei. Mas, assim, até eu melhorar, foram, assim, uns dois meses de... Nossa, foi um sufoco mesmo. E eu não comia. Eu emagreci tanto, tanto, gente. Que eu tava usando roupa de criança. Eu ia comprar roupa, roupa, assim, de infantil. Assim, eu tenho 1,63. Mas eu fiquei tão magrinha, tão magrinha. Sabe o que eu comia? Eu tomava leite. Porque eu não queria comer, então eu tomava leite. Porque eu me sentia muito fraca. Olha, depressão é uma coisa terrível, viu? E aí, eu não saía mais na rua. Eu tinha medo de me dar isso nas lojas. Ou no mercado que eu tava. Eu já não saía mais na rua. E sabe o que o pessoal da minha família falava? Isso é frescura. Isso é porque ela não quer trabalhar. Verdade, gente. Falava desse jeito pra mim. Mas ninguém sabia o que eu tava passando. Ninguém. E eu não tinha mãe, não, pra me apoiar. Sabia? Eu não tinha mãe. Minha mãe morreu. Ai, eu não gosto muito de falar isso, não. Foi muito triste. Foi muito triste. E eu consegui. E isso já faz 30 anos. E até hoje, quando eu lembro, eu me sinto mal, assim, de lembrar o que eu passei. Até hoje. É horrível. É horrível. Mas graças a Deus eu saí dessa, sabe? Não vou nem pensar nisso. Não quero pensar mais nisso. Mas, então, pessoal, sabe o que eu fiz? Por exemplo, assim. Eu não queria sair de casa, né? Como eu não tinha, assim... Ai, desculpa. Como eu não tinha ninguém, assim, pra me apoiar. Minha família aqui. Eu não tinha pai nem mãe. Porque a minha mãe morreu. Então, eu comecei... Eu falava assim, hoje eu vou estar aqui no mercado e volto. Eu não vou ficar com medo. Gente, eu comecei a fazer tanto suco de maracujá. Eu tomei tanto suco de maracujá. Mas tanto. Eu tomava pra ver se eu me acalmava, sabe? E eu tomei muito suco de maracujá. Sabe que eu consegui sair dessa? Eu consegui. E também, depois que eu saí, nunca mais me deu. Nunca mais. E olha que eu passei por momentos difíceis já. Mas nunca mais me deu esse negócio. Mas é horrível. É horrível. Eu sei o que eu passei. As pessoas falam que é frescura das pessoas porque não sabem o que é isso. Hoje? Hoje não. Hoje já é comprovado que isso existe, né? Porque você faz um monte de exames e não dá nada. Então, as pessoas pensam assim, Ah, isso é frescura dela, não tem nada, não. Mas tem sim. Tem sim. A gente tem que respeitar muito. E dar muito apoio pra quem tá com depressão. Porque é triste. É muito triste. Mas, tá bom, pessoal. Eu queria só falar isso pra vocês, sabe? Porque eu também passei por isso já. E não é frescura. Não é, não é assim, falta assim de não querer trabalhar, falta de... É uma coisa que, de repente, te dá. Você pode estar onde você quiser, sabe? Pode estar dentro do ônibus. Você pode estar tendo trem. Você pode estar numa festa. De repente, te dá aquela sensação e você não sabe como controlar. É isso. E nessas horas você precisa de muito apoio. Hoje já tem medicamento que ajuda você a sair dessa, né? Mas há 30 anos atrás... Gente, 30 anos atrás não tinha, não. 30 anos atrás ele me deu um remédio pra baixar a adrenalina. Foi isso que ele me deu. Foi triste, viu? Foi dias e dias passando por isso. Mas... Desculpa um vídeo longo assim. E... Eu me emociono até hoje quando eu falo sobre a minha depressão, sabe? Mas hoje tá tudo bem. Já saí dela faz muito tempo. E quando eu vejo uma pessoa com depressão, eu fico muito triste. Muito triste mesmo. Mas olha, gente. Vocês podem ter certeza que vocês vão sair também, viu? Do jeito que eu consegui sair dessa, vocês também vão. Espero que esse vídeo seja pra ajudar alguma pessoa. Porque já se passaram tantos anos, nunca mais voltou. Graças a Deus eu não tomo nenhum medicamento. Eu não tomo remédio nem pra dormir. Graças a Deus eu durmo muito bem. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, não deixe de deixar o seu like. Se inscreva no canal. Se você é novo aqui. Eu sou Rosemary Marangoni. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.